E salve galerinha do área, hoje eu tô aqui na D14 pra falar com ninguém menos que Danilo Castro, esse monstro, e eu tenho todo seu currículo, eu tenho todo seu currículo. Cara, eu achei o seu currículo na internet, quando eu falei que eu pesquisei você, eu realmente achei o seu currículo na internet, eu falei nossa, agora sim, agora eu posso desvendar toda a vida do Danilo. Pô, maravilha, maravilha, foi um prazer estar aqui com vocês do Área Restritiva, a gente vai bater um papo aí, né, sobre tudo que tá rolando no basquete. Opa, com tanto prazer, e Danilão, o que é a D14? Cara, na verdade surgiu de um sonho que eu tinha há muito tempo, né, a D14, nada mais é que uma academia de basquetebol, com os conceitos que acabam pegando tudo que eu fiz durante a minha carreira. Me julgo um privilegiado, porque só tive técnicos bem renomados, então eu tive Thelma, tive Mikal, tive Edvard Simões, Cláudio Mortari, Enio Vec, eu tive o Zé Neto, enfim, vai acabar com o Guerrinha, Nilo, vai sempre acabar faltando algum nome que eu deixei de falar aqui, mas todos, sem exceção nenhuma, foram muitos bons técnicos, e eu consegui extrair, ou acho que extrair, o que eles tinham de melhor, e pus um tempero do Danilo, né, porque também não adianta você querer ficar imitando muito se você não tiver o seu tempero, eu acho que é uma coisa que já deu certo essa academia de basquete. E vamos pensar no começo, porque se a gente for pegar as gerações mais novas, a geração que vem assistindo o NBB agora, provavelmente eles não conhecem de onde veio o Danilo Castro, de onde você surgiu. Porque você jogou no Moji, campeão paulista, campeão carioca, campeão gaúcho, brasileiro, vice sul-americano, 4º lugar no Panamericano, 3 vezes o melhor armador do campeonato paulista, 3 vezes MVP do campeonato paulista, MVP do campeonato carioca, MVP do campeonato gaúcho, caraca! Foi bastante, né, e eu trocaria todos esses títulos individuais por mais títulos coletivos, né, que é o que na verdade dá um grande sabor à carreira, mas também tinha uma geração, que foi uma geração que internacionalmente, ela acabou, começou a perder para a Argentina, né, e ficou fora das Olimpíadas, mas aqui dentro a gente tinha uma rivalidade, era bastante disputado, então, Franca, que tinha Elinho, Demetrius, Rogério, pô, enfim, com esses caras me deram muito trabalho. Então eles ficaram, principalmente Franca, Vasco, ali, quando eles foram, ficaram com vários títulos, mas eu trocaria esses títulos individuais pelos títulos que eu tive, por esses prêmios coletivos, né, mas joguei em grandes times, cara, a gente fala bastante de Mogi, que foi um lugar que marcou muito, eu sempre fui um cara que fiquei muito tempo nos times, mas eu joguei no Monte Líbano, quando eu comecei, tinha Mauri, Cadum, Paulinho Vilas Boas, Pipoca e Gerson, eles tinham acabado de voltar do Pan-Americano de 1997, eu comecei muito cedo. Depois eu joguei no Guarulhos, que era Mauri, Brent, Paulinho Vilas Boas, Rolando e Israel, eu era o sexto homem desse time. Pois Mogi, que eu ponho como um time que nós ganhamos, mas desses times foi o terceiro, time titular era Rato, Paulinho Vilas Boas, Caio Cassiolato, Janjão e Pipoca, no banco tinha eu, Jeff e Luizão, então eu joguei em times realmente fantásticos, e agradeço muito a Deus por isso, né, por sempre estar assim no topo aí do basquete, convivendo com pessoas vencedoras também, isso é muito importante. Caraca, e terminou de jogar, você fez educação física e foi parar comentando basquetebol. Uma sorte muito grande, né, que eu falo, as relações, aquilo que você é na quadra, você vai acabar levando para a sua vida. Então, eu falei, o José Neto foi meu técnico, parei de jogar, quando você para de jogar, você acorda no dia seguinte, você não sabe para onde você vai, a vida muda muito. Depois de um ano e meio, dois, tocou meu telefone, o Neto falou, cara, o Neto era o comentarista do Band Sports, da Band, ele falou, comenta o jogo para mim, que ele tinha algum compromisso, eu fui uma vez, acredito que o pessoal gostou, ele falou, depois de um tempo, comenta outro, comenta outro, comenta outro, aí teve aquela seleção permanente, né, e o Neto teve que se ausentar durante seis meses da Band, fiquei junto com o Gustavo de Conte, fazendo essa troca, e depois o Neto foi para Joinville, e quando ele foi para Joinville, o Gustavo tinha assumido o Paulistano, não tinha outro, mas eu já estava lá, acabei ficando, já estou oito anos nessa pegada de comentarista, e tenho que dizer, o Eduardo Agra é um cara que me ajuda demais até hoje, é um cara que acaba jogo, ele pega o telefone, ele liga, me elogia, me dá bronca quando precisa dar, e isso foi muito importante, principalmente no início de carreira, né, quando você não tem aquela segurança, aquela firmeza, né, e muito importante você também não tentar agradar todo mundo, porque isso vai ser impossível, né, então é falar aquilo que você está vendo, e a sua opinião é para isso que eu estou lá. Legal, e aí, no meio do termo, aí começando uma carreira parelha com a de comentarista, tem a de profissional de educação física, de técnico de basquetebol, teve a passagem pelo Palmeiras, e aí depois resolveu, falou, não, vou dar uma guinada na vida, vou trabalhar com o personal coach, está trabalhando na competition, e a gente pode falar que você é o técnico da celebridade, de jogador de NBB, jogador de categoria de básica paulista, jogador do NBN. Sim. Já treinou o Raulzinho, já treinou o Caboclo. Já, já treinei alguns atletas, o Leandrinho, né, os atletas que, quando estão de férias, vêm aqui para o Brasil, eles mantêm a forma comigo, né, o Xamel, o Giovanoni, enfim, o Renan, um cara, o Humberto, muitos atletas aí já renomados, eles mantêm a forma comigo na intratemporada, mas é muito legal isso que você falou, né, eu fui para ti na competition, na verdade, foi uma indicação, a gente lá viu um grande potencial de movimentar o basquete daquela academia, que tem uma estrutura fantástica, quem não conhece a academia competition, por favor, vá conhecer a estrutura fantástica para o basquete, hoje, posso até anunciar já, a D14 está fazendo uma parceria com a academia competition, então nós vamos pegar o basquete da academia competition também, por a cara do Danilo, da D14, e isso é muito bom, né, eu comecei como técnico do sub-16 do Palmeiras, e eu não queria ser técnico, né, as pessoas sempre me cobravam, poxa, mas você tem uma leitura de jogo legal, você é bacana, você não quer, e eu não queria, porque minha vida toda foi como jogador, viajando, e eu não queria, não queria mais ir para Franca, não queria mais ir para Rio Claro, não queria mais ir para o interior, queria ficar mais em casa, mas eu não podia também reter comigo todo esse conhecimento de experiência, de técnicos que eu tive, eu tinha que passar, eu acho que ele me deu bem nesse um ano de técnico que eu tive no Palmeiras, fui vice-campeão paulista, perdi a final no playoff melhor de três paulistano do Betão, né, do Betão, que é um excelente técnico, mas foi numa melhor de três no último jogo, e só que eu achei que esse meio competição para as coisas que eu estava agregando como comentarista, então eu não tenho contato com Espanha, Estados Unidos, eu acreditava numa coisa e aí eu via outra, falava-se uma coisa, fazia-se outra, aí eu vi que ia ser murro em ponta de faca, acabei saindo, tentando trabalhar individualmente, e é uma coisa que deu certo, né, então o meu trabalho individual, não falo de tática, não falo de sistema, se vai marcar dentro do fundo, se vai marcar dentro do meio, se vai marcar, eu trabalho estritamente a técnica do jogador, e é isso que eu faço aqui na D14 também, aí cada técnico pega o seu atleta e faz com ele aquilo que achar melhor. Sensacional, sensacional. E aí ó, você na D14, aqui, brevemente na competition, para quem quiser conferir, basquete na competition, na Oscar Freire e aqui na Cincinnati Braga. Isso ó, Oscar Freire 2066, Cincinnati Braga 520, ou dá uma ligada lá, pega os horários da aula de basquete, não, eu tenho certeza, são aulas lotadas, tá, vai gostar, você já tem um nível bacana, não tem, vem com a gente. São, as aulas são lotadas, e é o nível, o nível do basquete, é sensacional. É sensacional. Eu fui uma vez aqui, depois... Manda bem o menino também, viu? E pô, é sensacional, sensacional, e ver aquela quadra lotada, eu fui estagiário da competition, e ver agora aquela quadra cheia de gente, e vendo o sorriso no rosto, é sensacional. É o principal, né, eu falo para quem chega lá, que o aluno tem que sair querendo voltar, quero mais, quando vai ser a próxima aula. É o principal, o ambiente, que é lá na competition, é aqui, são as minhas aulas personalizadas, ou em pequenos grupos, o ambiente tem que ser fantástico. Por isso que eu falo que quem joga bem, ou quem não joga tão bem, é muito bem-vindo, não é? Quer conhecer? Vamos lá, é algo diferente. E ainda não acabou a sua carreira, porque ainda tem discursos. Porque foi igual a que a gente estava conversando antes, mas sei lá, se não tem algum campo, você estava no camp da Nike com os atletas da NBB. Sim, sim. Você foi para Maceió, nos campes da... A gente estávamos juntos no curso da Junior NBA, que foi em 2015, 2016. Então, é muito importante isso que você falou, né? No curso da Junior NBA, que é estar sempre estudando, sempre conversando, sempre se atualizando acima de tudo, né? Então, onde tem curso, eu vou para assistir, eu vou como um professor para assistir. E termina os cursos, eu fico em cima dos técnicos, sugando todo o conhecimento que eles têm, principalmente os técnicos estrangeiros. Então, hoje, a NBA, quando ela chega no Brasil, o Daniel Soares sempre me liga, vê se eu consigo ir. Eu consigo ir, na maioria deles estão da Junior NBA, ou seja, do Camp da NBA. Camp em Florianópolis tive também, que foi legal. 120 crianças, você comandar não é fácil. Agora, a Maceió já tem um agendado também. Uma volta para Maceió, foi bem legal, né? Então, o pessoal em dezembro já volta lá de novo. Tem um agendado para Santos, nem sei se eu poderia estar falando. Tem o Sport for Life, né? Sport for Life, agora, já, mês que vem. E tem um, pessoal, que a D14, Domeiro Castro e Competition, em conjunto com a Stritopia, nós vamos fazer no Expo Barra Funda, agora, dia 20 e 21 de outubro. Está todo mundo convidado, eu vou ter uma quadra exclusiva para a D14, em parceria com a Competition. Então, quem quiser, vem. Vem conhecer, porque é aberto 16 mil metros de quadras de basquete, show, música, cultura, Nike, Santander, e vambora com todos os parceiros que vão estar junto com a gente. Eu acho que nesse a gente também vai estar lá. Com certeza, já estão convidados. E falando do Train Like a Pro, do camp da Sports for Life, que esse, não menosprezando os que foram e os que vão vir, mas esse é o maior camp de basquetebol já realizado no Brasil, o maior camp enquanto juvenil. Tem atividade para todo mundo. Daqui a pouco a Kit vai me ligar e falar, Silvio, se você quiser falar que se trouxer o cachorro, a gente vai ter uma área para os cachorros. Porque vão ter palestra com os pais, tem a parte, claro, dos atletas, equipamentos para treinamento cognitivo, alimentação é balanceada e tudo mais. E aí 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 Bom, podem esperar uma participação bastante ativa. O Danilo Cássio quando vai em Camp sai suando. Eu chego a perder 1,5kg por Camp, porque vai brincar, vai participar. eu tento mostrar, lógico, já que não a mesma velocidade, eu desafio num contra um, eu desafio no arremenso e muita correção. O basquete é muito detalhe, detalhe do pé, da perna, do braço, às vezes, levanta o braço, não é a força da perna, o movimento dos pés, então pode esperar uma participação, assim, da forma com que eu faço em todos os camps que eu estou participando, nesse vou estar em conjunto com outros técnicos super gabaritados, gostei muito da lista de técnicos que vão estar lá, técnicos formadores e de muita capacidade, ou naqueles que eu vou como o coach principal. Então, esse eu vou ser um dos coaches, devo ter, ou acho que vou ter a minha estação, mas eu quero que vocês prestem atenção em todas as estações, porque são técnicos, realmente, que eu tiro o chapéu e admiro muito. Eu, você, Rafa Meringer, Atalita do Pinheiro, Adriano Mackenzie Pinheiro, Cristiano Cedra, A Elis, que é do Mauá, que também eu admiro demais o trabalho dela, acho que o Filé vai estar também, um dos melhores técnicos de categoria de base que tem hoje em dia, admiro demais o trabalho desse garoto. Ainda tem as palestras, vai ter o Gugarelli, o Guagra, o Chamel, o Renatinho, o Iago, o Renatinho e o Iago. Quer dizer, o camp está recheado e a palestra para os pais é muito importante, eu também sou pai, e às vezes me pego com pensamentos não muito bacanas ali na arquibancada. Vou participar da palestra para os pais também, porque ela serve para mim. Então, galera, eu já quero deixar aqui esse convite para todo mundo, e já vou avisar aqui para vocês assistirem o vídeo até o final, porque a gente vai fazer um desafio. Vamos fazer um desafio, sempre, né? Então vai rolar desafio aqui na quadra, na quadra da D14, aqui no Colégio Maria Imaculada. Eu ia falar Colégio Maria. Colégio Maria Imaculada, todos os sábados, às 5h30 da tarde, convidei para a competixa. Vamos convidar para vir aqui, vem cá, dá uma olhada, vê o que está acontecendo. Se quiser pegar o início, eu acho que é muito bacana. Você vê o aquecimento, você vê o clima que é. Nem vi ainda, mas você vê que tem pais assistindo isso aqui. É uma aula, mas virou realmente um grande evento de sábado à tarde para a molecada. Olha só, até que o bancado vai começando a encher, a galera já vai conversando. Daqui a pouco eu tenho que parar aqui para começar a aula. Então, fica de olho aqui, fica de olho no vídeo para ver o desafio do Danilo Castro, porque vai rolar bolsa para o Train Like a Pro. Então, fiquem de olho. E, Danilão, para quem quiser saber do que você está fazendo, onde que o pessoal acha você? Bom, vamos lá. Vai me achar no Instagram Danilo1802, a data do meu nascimento. Então, Danilo1802. Vai achar no Instagram da D14, é D14Basketball. E agora nós lançamos um site, que ainda está, até já coloquei, da Sport4Life lá. É www.d14basketball.com. Vai achar nessas mídias. E, cara, eu sou suspeito a falar de você, né? Porque é fã pelo seu trabalho nas quadras, fã do seu trabalho fora. Uma pessoa super acessível. Então, galera, quem quiser vir aqui, desde quando ele deu a entrevista para o meu mestrado, ele fica, Diego, vai lá, vai lá para você ver como é que é. Vem conhecer. Vamos, vem acompanhar o trabalho. E a gente troca essa figurinha, parou para conversar, começa. Pô, cara, super acessível. Isso é o legal do basqueteball. Acho que se não fosse por isso, você não estava aqui. Eu sou suspeito de falar, realmente. E eu acho assim, quando eu falo vem conhecer, porque a gente pode falar, e eu tenho um ditado, que é muito brincadeira, mas pode falar até o papagaio fala. Você pode falar uma coisa e fazer outra. Vem ver. Vem ver, conheça, pergunta. Como você disse, acessível. Às vezes você manda um WhatsApp, eu demoro para responder, mas eu respondo. Hoje eu estou com a vida, assim, com bastante atividade, mas eu vejo. Às vezes eu estou no carro, se eu conseguir responder ali por áudio, beleza. Mas sempre respondo. Quem quiser conhecer realmente o que está sendo feito aqui, vem ver. Vai, tenho certeza que vai gostar. É isso, galera. Fica de olho aí. Já vou encerrar o vídeo aqui, só para eu liberar a quadra. Treininho da D14, Danilo Castro, Treino Like a Polo. Galera, tem muita coisa acontecendo. Vem, vem. Vem e espero vocês dia 12, sexta-feira, lá no Colégio Santo Américo. Vem treinar, vem bater uma bola comigo. Vambora. Obrigado. E olha, vocês voltam. Um minuto, vai ter uma paz. Trinta. Quem vai pegar? Tem que chutar e pegar o rebote? Não, já está bom. Só me subir. Só me subir. Só me subir. Um. Três. 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 1 2 2 3 4 4 1 2 2 3 3 3 Bom pessoal, esse foi o desafio D14, foram 23 lanças-vídeos convertidos em 24, foi um minuto, deveria ter ido um pouco mais rápido, mas eu contei com a força essa municada maravilhosa que são os meus alunos D14, e eles estão de parabéns, vão estar lá com a gente, tá bom? Espero todo mundo lá no dia 12. É isso aí galerinha, treino da D14 acabou, a molecada aqui, as meninas, os meninos continuam arremessando, colocando a mão na forma, Danilo Castro está conversando com os pais e ainda tem muita coisa para acontecer, vocês acabaram de conferir o desafio D14, quem faz mais arremessos de lance livre, quem converte mais cestas em um minuto, vocês podem utilizar alguém para pegar o rebote para vocês, beleza? Mas só uma pessoa, tranquilos? Quem fizer mais arremessos em um minuto ganha, e olha só, tem que bater o Danilo, 23 de 24 arremessos em um minuto, cronometradinho, beleza? Galera, não se esquece de se inscrever, de ativar o sininho das notificações, de deixar like, comentar e tudo mais, vou deixar aqui embaixo o link do Camp, link do site do Danilo, lembrando que os inscritos no canal do Aria Restritiva tem 10% de desconto no Camp e ainda tem muita coisa por vir, Train Like a Pro, 12, 13 de outubro, sexta e sábado, corre lá, 24 horas de muita coisa, atividades para as crianças, para os pais, treino cognitivo, alimentação balanceada, tem coisa pra caramba, e vocês viram a gente comentando, eu, Danilo Castros, Rafa Meninger, Adriano do Palmeiras, Filé, Cristiano Cedra, nossa, tem muita gente, muita gente, Xamel, Fischer, Iago, Bulga, Agra, Marcel, caramba, não, tem muita coisa, então calma galera, é isso, abraço!